Oi gente, hoje acordei no meio da floresta e quero vos mostrar uma casa muito bonita que está aqui no interior do distrito de Mulevala. Vamos ouvindo. Esta casa, como podem ver, está no meio de uma floresta. É uma casa muito bonita. É uma casa hóspede. Mulevala é um distrito da província da Zambésia, em Moçambique, com sede na povoação de Mulevala. Foi criado em 2013, com a elevação ao distrito do posto administrativo de Mulevala, que pertencia ao distrito de Ili. Este é o corredor. Temos aqui a parte de fora, que é a varanda. Podemos ver o verde lá fora. Esta é a varanda. Este é um dos quartos. A casa tem quatro quartos, dos quais dois são suíte e dois não. Este é um dos quartos não suíte. E outro não vou poder mostrar porque está ocupado neste momento. Esta é a casa de banho, para os dois quartos não suíte. Este é o chuveiro. O armário. O armário. Este é o outro quarto. Este já é um quarto suíte. Temos aqui o armário do quarto. Temos a parte da casa de banho. Uma casa de banho bem grande. Esta também é a parte do chuveiro. Esta é a parte da cozinha. Temos aqui o armário da cozinha. Lava-loiça. A geleira. Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Inscreva-se no canal. Dê um like. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.